Não, pra você não. Vamos escolher umazinha, rapaziada, pra colocar agora. Olha que top. Quem foi que arrumou? Tu sabe o nome do cara, não? O mestre... Ah, é o Mamão, o organizador do evento aqui, rapaziada. Dá-lhe que maneiro. Deixa eu falar, é. Coloca essa aqui, meu amor. Que linda. Eu quero essa aqui. Eles são parecidos, mas não é igual, não. É todas as da Nike, Lin? É. Tudo de marca. Agradecer aí, mano. Isso é o quê? Tu sabe? Isso é murcha só mesmo. Lápis. Lápis, pontudo embaixo. Ô, Rafinha, sabe onde eu via muito esse desenho rojinha? Daí, Rafa. Hã? Quando a professora corrigi a minha prova. Ah, não era nota 10. Ah, você foi bom. Porra, tirou a nota... Ai, tirou a nota 10, né, não? Beleza, beleza. Eu gosto de acabar de contar pra você, eu vou aí. Ai, olha só que ficou bonito. Show demais, mano. Ai, guia a rabiola sem travar, Anilo. Guia a rabiola sem travar, mano. Quanto ali, tá bom? Caraca, agora o céu aqui, rapaziada, ficou azulzinho. Tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Caraca, já foi uma, filho. É. Não, porque eu achei que era... Caraca, já foi uma, filho. Galera? Desce, Rai. Tá correndo o�us... Secure voltar. Pela mão! Mal doaciinho, tá correndo oivan despido? Cair Eu tô pegando ali Quero ver quem vai cortar o lápis do Eli Vamo que vamo Vai nadar mais aqui Olha Ah que isso Ai Cortei a sua Eli Cortei a parou É o filho do pig É o Eli Não tem caroa Vem buscar de volta Vem buscar de volta Cortei a parou A moçã parou Pegou na rabiola do Elin O amigo que passou quem? É o filho do Júnior É o que o João falou que é filho do Júnior As corações vão vir Maneiro Show de bola Sai Elin, manda o Marlin Olha o rabioleiro Calma Calma Já cortou Não cortou não Fiquei Fiquei A pessoa fica aqui a nóis Se quer falem que cortou ou não cortou e já foi Foi Ninguém aparou, mano. Anão colocando uma aqui, ó. Maneirinha, cheia de estrelinha. Tem algumas aqui. Brilha, brilha, estrelinha. Olha lá, carretilhada, rapaziada. Cadê a tua, Anão? Eu também perdi, eu achei, já achei. Ele tá girando na tela, rapaziada, ó. Olha, olha. Caê! Ai, a canoa, a canoa, a canoa. Onde que ela quer? A murcha, a murcha, olha lá. A murcha passando, Anão. O anão. Passou, Anão. Eu sou a máquina! Caraca, moleque! Passou uma isolada, rapaziada. Eu falei que eu ia cortar, eu falei. Eu gosto de duvidar, Anão, que eu sei que ele corta, cara. Socorro, socorro, socorro! Pô, isso daí pra ele é um prédio de três andagens, Aninho. Levantar ele no colo. Aí, descer a palhinha, desça aí, ó. Olha lá! Outro! Vai, bracinho de tartaruga! Aqui do lado não, aqui na lateral. Aí, Rafinha, olha aí, ó. Pronto aqui. Vai que vai, linha, ação, rapaziada. A gente tá na ação aí, ó. Tá com uma do Bob Esponja, só tenteando. Tenteando pra mão de uma raia ali, ó. Já levou pro Pântano. Caiu, hein! Com uma mão só, rapaziada. Com uma mão só, viu? Com uma mão só, só não tentei, rapaziada. Não tentei, vou aumentar esse... Aí, o menor do relato ali. É a dupla. Ih, para, para ali. Ai, quase. Ai, amarela foi eu, hein, Fé. Caraca, vai ter um ventão. Olha, olha a cor tá aqui pra voada. Que isso, mané? Ih, para, 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 aí. Olha lá, olha lá. Que isso, velho. É veloz, tá? Vai lá, vai lá, vai lá. Ó, dibicano, trouxadinha. Cabeça já era em T. Ixi! Deixa eu vir bem a marinha deles. Olha lá, ó. Deixa eu vir bem, velhinho. Deixa eu vir bem. Passa aí, passa aí. Marinha do menor. Lá, só com uma mão só, já era, filho. Sabe, filho, você tem que trabalhar muito pra passar aqui, cara, né? Não, 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 não. Não, é um anão, mané. Pega! Pega! Olha lá. Foi bem... Lado direito, lado direito, esquerdo, esquerdo, esquerdo. Isso é um anão, cara. Ih, a branca. Não, é lá, branca é ali. Ah, tá. Aquela largada, aquela largada que tu fez ontem. Pega. Isso, mano. Caraca, que laço, mano. Lado esquerdo, lado esquerdo, lado esquerdo. Bora, bora. Rosa não, rosa não. Olha o menor, olha ali. Agora, menor, puxada. Já levou ele pra três hat-trick. Que isso, mano. Representando aí o Leonel Messi, rapaz. Representando o Leonel Messi. O menor só tá pra comigo e corta todo mundo. Aqui, menor, aqui no céu azul, aqui, ó. Tem uns piquinhos lá de cá, ó. Partiu o céu azul, troca. Aqui, aqui, aqui. Aí, pega essa de seda. Pega, 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 pega. Quem que é essa de seda, Ju? A de seda é tua lá? De cima, de cima. A canoona embaixo de tu, menor. Não pegou, não. Tá no cabrecho, tá no cabrecho. Deixa eu trabalhar, menor. Alguém corta o cara ali pro menor, cara. Ih, cortou a laranja. O anão avôou pro cara. Boca, ei. Ih, mas o Nilo passou por cima de laranja. Rasguei, rasguei. Deixa eu trabalhar, deixa eu trabalhar. Deixa eu trabalhar. Caiu. Em cima, pega, menor. Pô, tira esse pião daqui, alguém. Ih, te pegou. Cortou na largada, na cagada, mano. Boa, menor. Dureno. Deixa a de bola lá. Eu não sei de quem que é esse pião, não. Pô, agarrou aqui na linha do... Consegue tirar, não é? Eita, derrubou uma biarquaria. Puxa e ajusta. É, desembola aí. Quantos que foi? Quantos que foi? Acho que foi quatro, não. Quatro, quatro. Aí a flechinha do menor, como é que ele configura, rapaziada. Melhor do rapaz, é, como é que é? Eu também fui ruxado ainda, cara. Olha o cabrecho aí dentro, que a gente faz aqui. Não lembrar, velho. Vai colocar também, não? Não. Então, vamos. Vamos ver a caminha aí, o baixinho. Caraca, embolou, freio, né? Essa rebelda aqui embola muito, mano. É de fita cassete. Foi que foi, foi que foi. O menor já lançou de novo. Tem bem, menor. Ih, caraca, que menor aqui? Dá pra ver a linha. Aí, aí, ó. Ah, foi o Nilo que cortou? Claro. Ah, qual que é do Nilo? É cinza? Ah, do Nilo foi boi de novo. Cuidado, menina, pra ficar até pra gente zoar, menina. Aí, ó, aí, ó. Ih, ih, menina. De cabrecho tem, ó, senhor. Dá um puxão, uma cataraca nele. Ih, bateu, filho. Bateu na parede, bateu? Bateu na parede. Aí, azulzinho, ó. Azulzinho, tá vendo? Tá chegando, né? Tô vendo, tá vendo? Tá conseguindo enxergar? Tá ruim de ver, mas dá pra ver. Ah! Ó, o Júnior, cuidado com o Júnior. Tiveu a dele, né? Ah, não tô nem eu tô chegando direito. Mas, vou tentar dar um laço muito doido aqui. Deixa eu usar, menina. Nossa, menina, ó. Aí, que lação, hein? Ó, esse foi top, menina. Ó, tá vendo? Aí, Pipinha vindo, Pipinha vindo. Cadê? Passou um Pipinha aqui, ó. Ih! Pô, boa, menina. Pô, foi no reflexo, eu não tinha visto ela, não. Ah, menina, cortou muito, hein? As nuvens passam. Aí, aí, menina. Peraí, peraí, só terminar essa aqui do menina. Passa tudo, menina, passa tudo, menina. Cortou uma, outra, outra agora. Isso, moleque! Caraca, cortou aqui, mané. Olha a pipa, mano. Que troço maluco. Aí, Nilo. Pô, deixa eu botar isso daí, mano. Bota aí, ué. É uma azar delta, mano. Olha que troço louco. Segura aí, segura aí. Vai, vai, vai. Tô contigo. Nossa, velho. Vou te falar, já foi umas 10, sério mesmo. É isso, Anão, que o menor tá endiabrado, né? Não é que tá incorporado. Cabra da peste. A pipinha do Júnior, isso aqui é do Júnior. A preta do Júnior, cuidado. Sai daí, menina, fatia. Boa, moleque! Fatiou. Essa foi top, viu? Fatia a linha com o menor do relo. Aí, voada, aí, voada, menina. Ah, para. Que tá maluco, joguei embaixo de cu, cara. Isso, menina, isso, menina. Vai, 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 vai. Deixa eu ver se você cortou o cabreixo. Isso que eu fiquei na duração. O cara cortou aqui, transparente, me cortou. Cabreixo, transparente. Tá bom. Parou uma laranja, mas não tem barriga na raia, não. Tá reta, igual... Ah, pipa, eu cortou um monte de sapo aqui. Eu acho que eu cortou um monte de 10 mesmo. 10 anos por aí. Cortou, pô! Assiste lá depois. Nilo, vamos que vamos. Não sei nem como é que você chegou aqui, mesmo. Você acha que é uma pipa quebrada, Nilo, não é? Não, não, cara. Tá, acha que não? Muito estranho. A roxinha já tá vindo, Nilo. É, a minha. Vem, roxinha. Pô, pio, vou te falar que ela é ruim de tudo, não, pô. É não, pô. É uma azadeu também, ó. Ai, Nilo, eu sou uma branca e a gente fala, né, Nilo. Eu vou cortar, pô. Não quero parar, não. Olha lá, parei a azul, Rafinha. Olha lá, que doideira. O moleque parou duas, Nilo. Boa, mano. Tirou onda. Ah, azulzinha, Rafinha. Olha lá, olha lá, as duas. Ah, transparente e azul, pô. Sei lá, vou ter que... Aí, o moleque aqui também é brabo, tá, rapaziada? Olha lá. Cortou ou só parou? Cortou. A preta, aparei. A preta, aparei. A roxa, eu cortei. Não, ele aprendeu comigo. Ah, não, a preta do pai lá. Então é isso. Ele tem aqui em cima, hein. Tem aqui em cima, Rafinha. Vai, Nilo, vai, Nilo. Ih, corta e a para, Nilo. Corte e a para, não. Deixa, para de rodar, não. Ih, vai ter que... Corta, corta, corta. Agora. Agora, Nilo. Nossa, tá brincando. Ih, 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 ih. Oi, ué? Dessepou, ela... Tu levou a pipa do cara para os colaches. Caraca, Nilo, que merda que tá arrumando. Ei, tá lindo. Ei, muro. Caraca, os caras já estão te entrando, tu viu isso? Cala, te tanque aí, Rafinha. Te tanque aí. Já pega ele, Nilo. Contigo é assim, não sei como é que é com eles. Aí, voltou, ela, voltou. Olha quem voltou. Aí, Rafinha, quem voltou. Cabrecha arrebentou, rapaziada. Eu fui aparar o cara que cortou meu cabrecha. Aí eu já fiz cabrecha. Acontece muito acontecimento. Ih. Ih, tá na sua linha, Nilo. Aí, a vermelha, Nilo. Ali, ela te cortou. Putz, a mais que coração, Nilo. Aqui, meu irmão. Cadê? Já vai lá. Aí, o peãozinho vindo. Verde. Ué. Você tá vindo também. Ih, apara, apara, Nilo. Aqui, ó. Facinho. Ah, esse daqui eu peço. Traz, traz, Nilo. Traz. Não, moleque já tira ele pra ver. É, tá aí, Nilo. Aí. Valeu, baixinho, obrigado. Fala aí. Essa daí embaixo, tá? Tá com o do latinho. Bora, vem. Uma foi, mano. Ah, tu não é o brabo? Outra não me cortar, ué. Só bateu, fraco. Ah, meu Deus. Ah, eu já... Ah, tu pegou. Tá chorando duas vezes. Que maneirinha, rapaziada. Na verdade, era uma estrela, mas o cara cortou meio errado o plástico. Uma preguiça, né? É. Raião. Estelação em cima. Ih, que free fire aqui, Menor. Pega, tu que gosta de free fire. Bora, free fire. Agora. Boa, Menor. Cortei as free fire. Ai, vou parar. Ai, vou parar. Ô, Raião, Raião. Ai, a pretinha, a pretinha. Ai, é. Ai, é. Ai, é. O Menor tá demais, hein? Cortou muito e ainda parou duas. Trás, 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 trás. Não pode parar, hein? Não pode parar, hein? Não pode parar, hein? Cadê? Aí. Menor, já tem pelo menos mais duas pra tu colocar aí na sequência, aí, ó. Ué? Ué? Tu aparou agora uma preta também? É, não. O moleque aqui também tá enxerbrado, hein? Foi que foi, ó. Ué, ué. Não é possível. Ela até rodou, velho. Eu te falei, ó. Cortar muito assim, mano, sempre estando. Bora, Thiago. Bora, para, Juninho. Agora vai manhou, cara. Meu Deus. Aquela amarelinha lá tem nome. Essa amarelinha tem nome. Essa amarelinha tem nome. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Caraca, Juninho. Agora vai manhou. Agora vai manhou. Salve, rapaziada. Tranquilidade no bagulho. Tchau, 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 tchau Tchau.